Hoje a Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Lourdes, a Padroeira dos Enfermos. E a Virgem Maria, de tantas devoções, tem nessa aquela que tão romanticamente, carinhosamente se cultua. Porque apareceu uma menina, jovem Santa Bernadette. Então rezemos a Virgem de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, quando aparecesses a menina Bernadette, dissesse-lhes, eu sou a Imaculada Conceição. Fosses concebida no ventre de vossa mãe, a Senhora de Santana, isenta da mancha do pecado original. Rogo-vos, pois, sede-me advogada perante o vosso amado filho. Protegei-me com o vosso mantíssimo puro, mais alvo do que a neve ao seu manto. Dá-nos que possamos viver em paz e que concorde a reina entre os povos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.